Atingir médias de consumo cada vez menores é um desafio constante para as empresas de ônibus. E para diminuir o item que mais pesa nos custos, elas investem em capacitação de motoristas. A Volvo e suas concessionárias oferecem treinamento completo para os condutores tirarem o máximo de cada veículo. No veículo, na rua, para que a gente possa otimizar a utilização do veículo e diminuir os custos operacionais. É dessa maneira que nós conseguimos fazer com que os veículos Volvo estejam mais disponíveis, mais otimizados e com menor custo operacional para o nosso cliente. Nesta turma, motoristas das viações Marechal e Redentor, empresas que operam ônibus híbridos Volvo em Curitiba. Eles conferem na prática os diferenciais de melhoria do desempenho, já que o veículo tem performances variadas de acordo com o tráfego. Nas frenagens, por exemplo, as baterias do motor elétrico são recarregadas. Corri muitos vícios que a gente tem, falta de conhecimento até, inclusive, eu não tinha conhecimento desses carros. No caso aí, agora, estou mais habilitado e estou com melhor conhecimento. Então, eu acho que é isso que me importa para mim. O treinamento da Volvo é sob medida. Com a alta tecnologia dos veículos da marca, dados ajudam na análise da operação de cada empresa, das rotas, da condução dos motoristas e tudo mais que pode influenciar no consumo. Com os condutores bem treinados, a autoviação Redentor sentiu resultados imediatos. Conseguimos agora, no último fechamento, 10% de melhoria no nosso porcentual de combustível.